Olá, meus amores! Estamos começando mais um programa de Frente com Alexandre Araújo. Hoje eu trago uma dica gastronômica maravilhosa. Eu estou na Parque Massa, essa pizzaria que realmente é massa demais. É mais que uma pizzaria, é um parque de diversão. Isso mesmo, vem acompanhar comigo! Meus amores, vocês viram que realmente Parque Massa é massa! Esse é o Parquito. Parquito, dá um legal aí, pessoal! Ele quer marca registrada aqui na pizzaria. Eu também estou com a Gabi, que vai trazer informações bacanas para vocês. Nós abrimos de terça a domingo. Às terças e às terças, já trabalhamos com apenas um horário, que é de 7 às 10 horas. Tem pizzas variadas, tem a mesa de buffet com diversas opções entre massas e frios. De sábado e domingo, a gente trabalha com duas sessões. A primeira sessão é de 2 às 5 e a segunda sessão é de 5 às 7 horas. Então, não perde tempo e vem para o Parque Massa! Até o próximo programa, se Deus quiser!